Aqui está o Wong Shun Leung. O Wong Shun Leung foi um dos discípulos do Deep Man, foi o mestre do Bruce Lee e é a pessoa que tem a linhagem que nós seguimos aqui na Academia Wing Shun Porto. E ele está a fazer um Tan Da. E Da também existe em mandarim, por acaso é igual em mandarim e em cantonês. O tom pode não ser igual porque o cantonês ainda tem mais tons que o mandarim e como eu já disse não conheço os tons do cantonês. Mas em mandarim é o terceiro tom, tá, e está aqui a palavra mão. Vocês agora podem dizer, a palavra, vamos dizer a palavra em traspas, o caráter mão. Vocês podem dizer assim, mas é, já vimos mão e não era igual a este, era aquilo que tinha as três riscas. É, estão a ver aqui a mão, esta parte de baixo é diferente deste, mas este é o radical que aparece normalmente na esquerda quando estamos a falar de dois radicais, de um caráter composto, que é o caso deste aqui, há um radical, eles sofrem as alterações. Se escrevemos mão só, é uma maneira. Mas se ela estiver assim escrita com outro caráter, a gente já a escreve de maneira diferente. É uma das complicações do chinês. Pronto, então, mas isto, basicamente, só para que vocês entendam, isto também significa mão. Ok? Teoricamente é como se fosse o mesmo caráter. Ok? Então, porquê? Porque a gente bate com a mão. Ok? Então, estamos aqui a bater com a mão. Então, dá, significa bater. Tan dá, neste caso é um tan sao com um soco. Estão a ver? E tan dá, se fosse pac dá, era um pac com um soco. Então, dá não significa soco, até porque já vimos que soco é cun. Tá significa bater. Cá está o Bruce Lee. Por acaso, aqui, até nem é assim. Eu pus aqui o Bruce Lee, porque está aqui o nome dele. Li Xiaolong. Li Xiulong. Li Xiaolong. É em mandarim. E Li Xiulong, cantonês. Estão a ver aqui, Xiulong, este Xiao, que é o mesmo Xiao de Xiunimtao. Eles dizem Xiulong, Xiulong. Xiulong, em cantonês, é pequeno. O Bruce Lee era chamado Li, o pequeno dragão. Li Xiulong. E esse xunimtao é a pequena ideia. Está aqui a palavra pequeno ou pequena. Ok? Então, nós também temos a palavra pequeno no Inxun, quando a gente se refere a pequena ideia. Que é a primeira forma do Inxun. E que toda a gente que, normalmente que faz o Inxun e que está a ouvir isto, já sabe o que é que a gente está a falar. Estamos a falar dessa primeira forma, a forma mais simples. E agora, passamos para outra coisa, que é o boneco de madeira. Mu Ran Chuang. Mu, significa madeira, já tínhamos visto no início. Mu Ran Chuang é o poste, poste, pessoa, madeira. Então, isto dá boneco de madeira. Ok? Sabes que eles não têm palavras para boneco. Eles juntam duas palavras e já dá boneco. Ok? Tem aqui poste, neste caso três. Resposte, é pessoa e poste, dá boneco. E depois temos aqui a palavra madeira. Mu Ran Chuang, em mandarim. Mu Qiang Zhong, em cantonês. Aqui, ali, é Mu, que está ali escrito Siu, é um engano. Acá está. Yat. Olha, outro. Os chineses, por menos que soubessem a escrita, na altura, já conheciam alguns caracteres. E o caracteres Sol, toda a gente também conhece. Então, eles deram-lhe o soco do caracteres Sol. Porquê? Porque Sol escreve-se com retângulo, com estes três risquinhos, na horizontal. E nós também temos aqui três risquinhos. Um, dois, três. Formados aqui por estes espaços interdigitais. Então, isto dá nome ao soco do Wing Chun. Ya Chi Chun Kun. Há quem diga só o Ya Chi Kun, ou por aí fora. Mas, basicamente, isto significa o soco que dispara do caráter Sol. E Ya Chi, estes dois primeiros caráteres, então, é o caráter Sol, caráter. Sol, caráter. O soco do caráter Sol. E aqui temos a palavra Shufu, este é o meu mestre, o Santi Pascoal, que mora em Barcelona. E Shufu, Fu significa pai. Isto é importante para a gente perceber aqui algumas coisas relacionadas com o Kung Fu e com esta coisa das linhagens e da família. Vamos falar muitas vezes na família X, na família Y, não é? E, na verdade, é. Porque, mesmo literalmente, Fu significa pai. Por exemplo, como é que estão os teus pais? Nida Fu Mu, Tzama Yang. Fu Mu. Fu Mu. E nós temos aqui no Wing Chun, Si Mo e Si Fu. Quem é o Si Fu? Si Fu é o mestre. E quem é Si Mo? É a mulher do mestre. Então, está aqui, mesmo na própria palavra, a ideia de família. Ok? E Shufu, ou Shufu em cantonês, ou Si em cantonês, significa uma pessoa com a capacidade, com a mestria, com a capacidade para ensinar, com o conhecimento. Então, o que é que é o mestre? É o pai, porque ele funciona como um pai, vai educar o aluno, que não sabe nada, vai aprender qualquer coisa. E ele tem o conhecimento, a sabedoria, para passar esse conhecimento. Ok? E, portanto, antigamente os mestres, muitas vezes, não ensinavam tudo o que sabiam aos seus alunos. Porquê? Eles queriam transmitir o conhecimento, era aos seus filhos. Quando não tinham filhos, ou os filhos não queriam aprender, ou queriam que fosse, ensinavam a outras pessoas, mas, eram muito zelosos a quem é que ensinavam o sistema todo. Ok? Porque a pessoa tinha que mostrar que era merecedora desse conhecimento. Hoje em dia, as pessoas veem as artes marciais um bocadinho como um produto. Eu vou ali, pago, tenho as aulas e venho embora. E, da maneira tradicional, não é assim que eles viam as coisas. Os alunos tinham que mostrar que mereciam a coisa. Portanto, quando um aluno desmarca aulas, ou não quer saber, vem, não vem, são aqueles que eu chamo os turistas, isso, para um mestre antigo, era a razão para ele já não ensinar nada. Ou ensinar-lhe, oh, está bom, está bom, está bom. Nem queria saber. Nem sequer apagava-se depois em corrigi-lo, porque ele sabia que essa pessoa não era merecedora. Aqueles alunos que vêm e só falam nos cintos. Em quanto tempo é que eu demoro a chegar ao cinto X, ou não sei o quê. E esse tipo de coisas, para um mestre, não é isso que lhe interessa. Ele quer um aluno que seja dedicado, que seja leal. E é um bocadinho como o pai, não é? O pai está ali a educar o filho e quer que o filho seja leal aos ensinamentos e que haja ali uma boa relação entre eles. Então, esta coisa de mestre-aluno ou discípulo tem a ver com uma relação que é um bocado como se fosse uma família. É muito comum as pessoas irem visitar o mestre e até ficarem em casa dele e até pegarem uma refeição, por exemplo. Isso é uma maneira tradicional da pessoa dizer, olha, estou aqui com o meu mestre, quer que me fosse o meu pai, e ele está a me ensinar e eu, no fundo, tenho uma atitude de cordialidade com ele. Isto são coisas que se perderam muito, infelizmente. As pessoas veem muito as artes marciais como um produto. E estou ali, pago, se calhar é assim nos ginásios. Mas não é assim ou não devia ser assim com as artes marciais. Esta também é a minha opinião, não é? Então, e por isso é que, pronto, houve-se muitas vezes os mestres a queixarem-se porque ensinaram tanto e deram tanto e não sei o quê, e o aluno desapareceu e nem sequer quis saber e nem... Pronto, houve-se muitas vezes os mestres com este tipo de queixas porque eles veem a coisa como uma família e a pessoa desaparece da família e nem dá cabaco. Mas pronto, é, se calhar a tradição já não é o que era, não é? Ou então, ah, é falta de respeito. Olha, cada um vê as coisas como quer, não é? Então temos aqui os números. Lin, i, ar, san, se, u, liu, qi, pa, jio, shi. Isto são os números em mandarim. Em cantonese é lin, o lin é igual. Mas os números depois, alguns são parecidos, outros são bem diferentes. Ya, i, sam, se, un, luk, chad, pad, gao, sap. E depois ainda temos aqui, pai, que é cem, e chen, que é mil. Eu só pus aqui os números para vos falar um bocadinho dos sons e dos que os xingas sabem que eles são supersticiosos, de uma forma geral, e acreditam que cada número tem uma simbologia que está relacionada também com o próprio som. e eu pus aqui algumas dessas simbologias do que está azul em cantonês. O que importa é apostar vermelho aqui para nós, que é o 2 tem a noção de fácil, o 4 tem a noção de morte, e por isso os chineses detestam o número 4. O número 5 tem a ideia de negação, e o número 8 tem a ideia de fortuna e sucesso. Por isso os chineses adoram o número 8 e detestam o número 4. Então, por exemplo, e já que o número 1 também significa sol ou dia, por exemplo, o número 114 é um número que eles detestam, porque dia mais dia é todos os dias, então todos os dias morte, 114 é um número muito mau, mas 118 é um número muito bom, porque é todos os dias sucesso, ou todos os dias fortuna, ok? Então há certos números que os chineses vão adorar e outros que eles vão detestar, ok? Então temos aqui... Temos aqui o número 0, isto era... o antes é um exercício que não interessa, temos aqui o... Temos aqui o número 0, e o 0 aparece onde? A Muqianjongfat e a Atlingbat, Isto é, os técnicos do boneco de madeira são 108, ok? Em mandarim diz-se... Muqianjongfat e a Atlingbat. Então existem 188 técnicas do boneco de madeira. E está lá a palavra Ling, o caráter Ling, ok? Que significa 0, ok? 0 em chinês é um bocadinho mais difícil de descrever do que em português, não é? Então... Ou na Número São Romano, eu queria dizer... Então 1, Yat, como o Yat Fuki, Yat Fuki significa uma mão, toma conta de duas. Está aqui a palavra, o caráter Yat, a ideia de 1 e 2. Então 1 controla 2, uma mão toma conta de duas, que a gente fala muito nas aulas do Bingo Junho. R, R ou Yi é o número 2, como Yi, Ji, Kim, Yang, Ma, a posição do caráter 2, segurar a cabra. Aqui Yi, Ji, Kim, Yang, Ma, já falamos aqui do caráter 2. 3, como Sam, como Sam Paifat, rezar 3 vezes a Buda, que é esta parte que eu estou a fazer aqui na forma da Sinemital, aquela primeira parte, nós fazemos 3 fogos, com o U, Sal, o Abi para trás, quando eu estou a fazer o U, Sal, como está aqui nesta imagem, é a imagem, está a mostrar que a pessoa está como se estivesse a rezar. Então eles, Sam Paifat, significa fazer 3 reverências a Buda, ok? Refere-se a essa parte de reverenciar Buda. Eu pus aqui esta imagem, porque tínhamos aqui um... Esta é uma das ilhas em Hong Kong, a ilha de Tianda, que é obrigatório visitar, é uma coisa lindíssima. Se puderem, um dia quando forem a Hong Kong, não deixem de ir à ilha de Tianda e subir a este sítio, que é fantástico. Eu tenho aqui um Buda enorme, aqui em frente a mim, que agora na imagem não dá para ver, mas tenho aqui uma estátua enorme de Buda e tenho umas escadarias por aqui abaixo e isto é lindíssimo. E então, foi por isso que eu pus aqui esta imagem, por causa do Buda. Sam Paifat é rezar 3 vezes a Buda, fazer 3 reverências a Buda. E... Depois temos aqui Sam Jiu Chai Do, que significa, se puderes, faz 3 movimentos de uma vez. Está ali a palavra também Sam. Sabem que o Inguidão tem muitos provérbios, tem muitos aforismos, e era assim que os chineses antigamente ensinavam, não havia livros, não havia cadernos, então haviam frases que eles repetiam e que estavam cheias de significado e que faziam com que o Luno aprendesse melhor aquela informação, não é? Então, Sam Jiu Chai Do é faz 3 movimentos de uma vez. Ou seja, se conseguires, faz 3 movimentos de uma vez. O número 4, Sei Pen Ma, que é uma posição que nos remete para o número 4, para a estabilidade, é muito usada quando se faz com o bastão. E não é exclusiva do Inguxun, aliás, ela vem de Shaolin e há muitas artes marciais chinesas que têm essa posição. Sei Pen Ma, e Sei é o número 4. O U, como o Gok Nsing, que é um exercício que fazemos no Inguxun, ou um Moe, e por acaso esta fotografia não é bem desse exercício, mas nesse exercício as mãos ficam também assim em Tansal. E era em fotografia que eu arranjei aqui para vos mostrar. Mas então, são 5 movimentos do Inguxun, e está lá a palavra 1, escreve-se NG, mas lê-se 1. A monja que criou o Inguxun também se chamava Um Moe, a monja dos 5 florescimentos, era o nome dela. Aqui temos o Chushong Ting, que já faleceu em 2014, foi um dos alunos do... Parece-me o Chushong Ting, pelo menos pela fotografia parece-me. Aqui com o Luke Timbongun, que é o bastão do Inguxun, e eles também têm aqui, na palavra Luke Timbongun, tem o número 6, ok? Porque eles falam de 6 ataques com o bastão, e daí a palavra 6. Tsi, chat, em cantonês, não tenho nada no Inguxun relacionado com isto, que eu me lembro, por isso não pus nada, mas está aqui o número. Pá, aparece, por exemplo, no Pachamdo, as facas, porque eles dizem que as facas cortam em 8, e olhem, reparem aqui nos cortes, estão os dois na diagonal, ok? Porque as facas cortam no diagonal. Isto tem a ver com a própria eficácia do corte. Depois temos Joe, Joe, ou Kau, a única coisa que eu enchei relacionada com o Inguxun foi Kowloon. Kowloon, o sítio, parte do Hong Kong, onde o Bruce Lee também morava, era numa zona de Kowloon. Kowloon significa os 9 dragões, está ali a palavra 9, Kau. Há quem escreve com G, outros com K, o som é como se fosse um Q ou um K, Kowloon, ou Kowloon. Então, os 9 dragões. E já agora eu pus aqui 9 dragões, em, no caráter tradicional, estão a ver aqui Lung. O Lung ficou bem mais simples no caráter simplificado. Antigamente escrevia-se assim, esta parte de cima. E Shih, ou Sap, aqui temos o, o, mais uma vez, o Hong Shun Leung, com o seu top student, na altura, o An Cam Leung. E aqui tem, aqui temos um movimento que se chama Sap Jisau. Ele está a fazer Bi-Ji, neste movimento, mas o Sap Jisau é um movimento parecido com o Bi-Ji, só que o movimento é lateral. Não, o Bi-Ji é para a frente, e o Sap Jisau é lateral ou vertical, dependendo da maneira como a gente faz. E reparem, a palavra Sap, ou o caráter Sap, tem um movimento, tem um traço na vertical, que em chinês diz Shu, e tem um traço na horizontal, que é o Hang. Então, na língua chinesa, os traços verticais são chamados Shu, os laterais são chamados Hang, e aqui o caráter 10, Sap, tem os dois. Então, quando nós fazemos um movimento com uma mão para cima e para baixo, ou então para o lado, para um lado e para o outro, estamos a fazer o caráter Sap. E por isso, na Bi-Ji, aparece este movimento chamado Sap Jisau. Logo no início da Bi-Ji, depois do soco, a gente faz Sap Jisau, mãos do caráter 10. E, para terminar, um provérbio chinês que diz, Man, Man, Lai, devagar se vai ao longe. Man, 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 significa lento, Lai significa chegar. Então, devagar a gente chega aonde quer. No fundo, é isso que eles querem dizer. E é assim com tudo que é chinês. Ok? Não há meios caminhos, é tudo uma questão de paciência. Ah, eu pus aqui umas, umas, pus aqui umas tatuagens, que se diz, já agora em chinês, Tse-Thing, Tse-Thing, que significa tatuagem. esta aqui está nos caráteres tradicionais. Estão a ver aqui, a palavra Mian, que é massa, está com o caráter tradicional. Reparem, esta primeira significa sopa de massa com frango. Olha, uma tatuagem lindíssima. O Tô-Bembeiro, ela na praia, e uns chineses olhar para ele e pensar, mas que raio deu esta rapariga para pôr ali sopa de massa com frango? Ou então, este porco de ouro. Porco de ouro, também não faço ideia, mas pronto. Provavelmente tem a ver com os signos chineses, mas mesmo assim, não sei, é assim um bocado estranho. Carne agridoce, olha carne agridoce, não sei se ele trabalha em algum restaurante, mas também não faz muito sentido. Ouro rasfrito no óleo de porco, grande tatuagem com um grande significado. Depois temos aqui a palavra pensar, ora, Xiang, pronto, lembrou-se, pensou naquele e fez. Profesional do sexo doido, olha, uma bela tatuagem, ou então de arraia doida, espetáculo, não é? Pronto, e eu pus isto aqui, porquê? Porque ainda há pouco tempo um aluno me dizia, olha ali, vou fazer uma tatuagem com um caráter chinês. Eu disse, olha, assiste primeiro à minha aula e depois pensa na tatuagem, porque às vezes as pessoas fazem tatuagens com coisas estranhas e um chinês, quando olha para a tatuagem, quer dizer, quando a pessoa tatua a água ou o vento, agora quando tatua bombeiro ou diarreia doida ou coisas do género não faz sentido nenhum. Ok, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. ou como em cantonês, zoigin.